rodovia dos bandeirantes, os bandeirantes não, rodovia Ianguera nós já estamos chegando aqui na Ianguera, já próximo ao SBT a alça de acesso aqui, e o SBT ali, do lado direito aqui tem um galpão, e o Silvio Santos fez isso aqui ele fez uma alça de acesso, tem a Jequiti, esse galpão mas que é da Jequiti, e o SBT aí ó, bem na via Ianguera olha lá o SBT lá, olha lá, a fachada do SBT e tem uma alça de acesso aqui ó, uma alça de acesso pro pessoal que vai pra Jequiti né, o pessoal de transporte aí essa aí ó, que o pessoal fez pro Silvio Santos, é isso aí rodovia Ianguera nós temos aqui sentido Jundiaí, sentido Cajamar Jundiaí, Cajamar, Campinas né, que ela vai até Campinas SP50, é que ele já tava subindo aqui, a terra da Morro Doce Morro Doce, depois vem Perú é isso aí, é isso aí é isso aí, Anguera umas pirambiras lá do outro lado é isso aí, pessoal, olha lá então aí gente, é isso aí então aí gente, é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí